Bom dia a todos. Essa solenidade é uma oportunidade de nós reconhecermos todos os militares, todos os civis, todos os funcionários civis, as autoridades, a sociedade organizada e premiá-los dentro da nossa simplicidade, reconhecer o trabalho de todos eles prestados. Nós tivemos aqui a grata satisfação de premiar o sargento Miranda com 30 anos de serviço, com uma ficha exemplar, que ganhou aqui a medalha Grau Ouro. Então, para nós é uma alegria, uma satisfação. Poucos conseguem chegar a essa medalha, mas para nós é motivo de muito orgulho, de muita honra pelo agraciado aqui nessa manhã. Pois é, a décima região tem mostrado resultados bastante expressivos mês após mês. Então, desde que assumiu o comando, nós partimos da décima nona classificação, ou seja, a última região do Estado, e atualmente estamos na segunda colocação. Ainda falta um tempinho final do ano e vai ser motivo de muito orgulho se realmente conseguimos atingir a primeira classificação no Estado em redução criminal de todas as regiões, na gestão do desempenho operacional. Muita honra comandar essa tropa tão operosa, tão aguerrida, que faz todos esses números se tornarem realidade. Nós estamos trabalhando com afinco, com dedicação para trazer melhor qualidade de vida para toda a nossa população. E o reconhecimento desses militares aqui, que tanto contribuíram para todos esses resultados expressivos, é a nossa maior força motriz. É aquela em que valorizamos o público interno, que melhor atende a sociedade, que melhor trabalha pela sociedade. E o nosso objetivo é realmente tornar Minas, tornar esse pedaço de chão aqui o melhor Estado para se viver. Na verdade, nossas emocionalidades de premiação dos destaques profissionais do semestre, e reconhecimento também dos colaboradores que vêm em mente da Polícia Militar. Nosso sentimento é de gratidão. Premiamos aqui o juiz de direito, promotores, presidente do Conselho de Segurança Comunitária, e Polícia Militar que tiveram diferença no seu sistema de atuação. O nosso batalhão vem desde 2016, ano após ano, melhorando os indicadores de segurança da comunidade. E esse trabalho não seria possível sem integração com os demais órgãos, aqui representados hoje pelo Ministério Público, que eu já citei, e pelos nossos policiais militares que realmente têm feito o trabalho diferenciado.